Os olhos do mundo se voltam para a conferência sobre mudanças climáticas de Copenhague na Dinamarca. E o clima é de esperança por um acordo global. Delegações de 193 países terão seis dias de reuniões técnicas. Depois disso, os ministros dos países terão apenas dois dias para negociar até a chegada dos líderes nacionais. A conferência começou com discursos de alerta, mas carregados de otimismo. O tempo de declarações formais acabou. Chegou a hora de darmos as mãos, disse o secretário executivo da Convenção das Nações Unidas sobre mudança climática. A presidente da conferência e ex-ministra do Clima da Dinamarca, Connie Redegard, destacou os compromissos de controle das emissões assumidos por países como o Brasil. E fez um apelo a todos por um acordo. As autoridades dinamarquesas esperam que o país fique marcado como o que selou o acordo que vai substituir o protocolo de Kyoto, que expira em 2012. Do lado de fora, o tom das manifestações foi duro, mas no mesmo sentido defendido pela tribuna de inauguração do evento. Os manifestantes lembraram que muitas vidas podem e devem ser salvas com a redução da emissão de poluentes. Manifestantes em todo o mundo engrossaram o coro dos que pedem pelo tão aguardado acordo climático. Ontem, o Papa Bento XVI pediu que os líderes mundiais ajam com responsabilidade e cheguem a um consenso. O discurso que sustentabilidade atrapalha o crescimento econômico já ficou ultrapassado. Especialistas em meio ambiente destacam que o caminho agora é investir no desenvolvimento de novas tecnologias mais eficientes e menos poluentes. 38 bilhões de reais por ano é o custo calculado pelo Banco Mundial para o Brasil reduzir 21% das emissões de gases de estufa até 2030. Mais 32 bilhões de reais é quanto poderiam chegar os gastos para zerar o desmatamento da Amazônia, segundo o estudo da revista Science. Limpar o planeta custa caro, muito caro. Depende não só de vontade política, mas de investimentos em novas tecnologias. Esse custo está exatamente você trocar essa tecnologia. Você investir em tecnologias que emitam pouco carbono como energia eólica, energia solar, novas formas de combustível para locomoção rodoviária. Então você investir nessa tecnologia é onde está o custo de você descarbonizar o mundo. Para países que só agora começaram a crescer e a despontar na economia mundial, este parece um preço muito alto a pagar. Mas o discurso de que sustentabilidade atrapalha o crescimento econômico já está superado. O que se diz é que o país que não investir agora em redução de emissões de poluição vai pagar no futuro um preço muito mais alto. Não é só mais uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. E a gente ainda tem a possibilidade de fazer isso de forma a não agredir muito a economia mundial e de forma com que a gente tenha um ambiente, um planeta mais saudável do que a gente tem hoje. As perdas de você não fazer isso serão muito maiores do que o investimento que você tem que fazer hoje. O Brasil foi uma das primeiras nações a divulgar suas metas de cortar de 36 a 39% dos gases de efeito estufa até 2020. Planos que incluem reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. O país chega à reunião das Nações Unidas em Copenhague e na Dinamarca com muitas propostas. Se vão virar ações práticas, só o sucesso do evento sobre o clima do planeta poderá dizer. Entre as principais discussões, a redução das emissões dos países desenvolvidos, mais culpados pelo aquecimento global e mais resistentes à mudança. A gente acha que se a gente muda uma coisinha, vamos perder alguma coisa do nosso padrão. Na realidade, aqui se trata de mudar para obter ganhos, na realidade. Isso que as pessoas não enxergam. As discussões começam e prometem. Uma coisa é dada como certa. Quem sair na frente pode não só recuperar os gastos feitos antes dos outros, como também lucrar como um país mais limpo. Nós temos que fazer, basicamente, uma renovação, por exemplo, de um parque tecnológico, que se faria ao longo de 30, de 40 anos, em 5, em 10 anos. Então, ela, na realidade, gera oportunidades ao longo de um período de tempo mais reduzido de inovação tecnológica e, portanto, estimula o crescimento. Para o Brasil, talvez seja um grande negócio fazer essa troca de tecnologia e ter novas formas de se desenvolver.